O que são as curvas de nível? As curvas de nível são uma ferramenta usada para você conseguir visualizar, ter uma ideia do comportamento do seu gráfico. Não só isso, também é uma ferramenta muito usada na otimização. Através das curvas de nível, você consegue estabelecer toda uma base teórica para a otimização, ou seja, encontrar máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Então, qual é a ideia? Você vai pegar a sua função z igual a f de x, y e vai estabelecer uma constante para esse valor de z. E aí você vai gerar um conjunto de pontos dessa sua função, que na verdade vai ser uma curva. Então, essas curvas vão ser o que a gente vai chamar de curvas de nível. Você vai estabelecer uma curva para cada valor desse z. Então, você vai ter, você tem infinitas curvas de nível para cada função, mas algumas curvas de nível específicas podem te indicar o comportamento de algumas funções. Isso era muito útil quando a gente não tinha ferramentas computacionais para desenhar gráficos, e você tinha ali uma ideia do que acontecia com a sua função através das curvas de nível. O que acontece à medida que você cresce, o valor de cá, ou quando você diminui, quando ele está entre algum valor específico. Hoje em dia é mais fácil você visualizar o gráfico por meios computacionais, mas as curvas de nível ainda têm uma aplicabilidade teórica muito grande. Eu não vou discutir sobre isso nessa aula, mas como eu tinha dito anteriormente, nós temos uma deficiência natural para enxergar gráficos, enxergar representações gráficas de funções que tenham três variáveis ou mais, porque os gráficos delas estariam do R4 para cima. Então, nesse caso, existe um equivalente das curvas de nível, que são as superfícies de nível. E as superfícies de nível te dão a possibilidade de você ter uma ideia de como a sua função se comporta graficamente no R4. Não estou dizendo que você vai visualizar a função, mas do mesmo jeito que a curva de nível te dá uma ideia de como a superfície no R4 vai se comportar. É um conceito um tanto quanto abstrato, então por isso que a gente não vai trabalhar, a nossa ideia é trabalhar com o cálculo aqui de várias variáveis da forma mais tangível possível. Então, um exemplo de curvas de nível, eu vou pegar novamente essa função legal, raiz de 4 menos x² menos y², que você já sabe que é a metade superior de uma esfera. E aí a gente conversou sobre algumas curvas de nível, a primeira AC₀, AC₁ e AC₂. Observe que AC₀ é uma circunferência com centro na origem raio igual a 2. AC₁ é uma circunferência também com centro na origem e raio igual a raiz de 3. E AC₂ é a origem, exatamente um ponto da origem, exatamente o ponto na origem. Então, olha o que acontece. À medida que você cresce o seu valor de K, ou seja, à medida que você cresce o seu valor de Z, o que está acontecendo com as suas curvas? Elas estão ficando cada vez mais fechadas. Então, você tem lá onde o Z é igual a 0, Z é igual a 0 significa em cima exatamente do plano XY. Então, para Z é igual a 0, você tem AC₀. Ela é a sua circunferência maior. Circunferência com centro na origem e raio igual a 2. Quando você coloca o Z é igual a 1, você já tem uma circunferência menor. Mas observa que quando você tem o seu Z é igual a 2, a sua circunferência já fechou todinha. Então, isso te dá uma ideia de que você tem um topo de uma esfera. Tá bom? Então, aqui nessa imagem fica bem mais fácil de você visualizar. É como se cada curva de nível, você viesse com um plano naquela altura e cortasse o gráfico da sua função e ali sobre aquele plano ficasse a marca da superfície gerada pelo seu gráfico. Então, perceba, no plano Z é igual a 0, você vem com o plano, a marca que fica a circunferência com centro na origem e raio igual a 2. Você sobe para Z é igual a 1, circunferência com centro na origem e raio igual a raiz de 3. A hora que você vem com o seu plano no Z é igual a 2, você só pega aquele último ponto da circunferência. Então, você tem somente aquele ponto ali marcando no seu corte. Tá bom? Então, seria isso que as curvas de nível fazem. Você vem com planos paralelos ao plano XY, cortando a sua superfície e vendo qual marca é gerada. Essas marcas são as curvas de nível. Música 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 Música